Vamos lá então, jogar as quartas de final, continuar com o Everton, ele ainda tem um saldo de 240 estrelas, uniforme amarelo com azul. Não é em Marça não, é um clássico, digamos assim. Um desvio na bola, no meio do caminho. Um desvio no caminho, quase ganou, vou ver. Ah, não, está muito fechado. Ah, droga, na hora o cara bateu a carteira do meu jogador. Ah, droga, olha isso quando tem exame. Ah, droga, de passe, mano. Golaço, olha o Colleman, lateral. Ah, não. Jogo movimentado, mais um gol. São dois times que medem e podem seguir adiante na palcairinha. Vai ser opção até o final. Vai conduzindo a bola para o ataque. Olhos de cruzamento. Miralha. Vermelha. Ocorre ali no meio. Opa, opa! Ocorre. Ocorre. Saiu um dois. Ah, droga, demorei na hora de chocar. A jogada foi boa. Ah, apertei o botão antes. Ocorre. 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 Certo. Ocorre. Olha só. Ocorre. Ocorre em cima. Ocorre. Ah, ele tem como colocar vim aqui. Ah, o cara não te prova, mas teve mais posse de bola e 3% com mais preços unitários. Ah, o cara está até equilibrado do que ele não chutou agora. O Will não deixei de chutar agora, porque não tem nada. Ele tentou muito cruzamento. Ah, esse passe. Ah, meu. Perdi a chance. Aí, bem cobrado. Empatado, papai. Ah, o cara deve ser. Não sei o que é Gunner. Então, ele deve ser... Star, Gunner. Ele deve ser o torcedor do... Ah, o cara deve ser o torcedor do... Tão... Bem cobrado 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 Bem cobrado